Lalalalalalalala Somos chefeiras do campo, oh ai trabalhamos dia a dia Somos chefeiras do campo, oh ai trabalhamos dia a dia Ganhamos o nosso pão, oh ai com prazer e alegria Ganhamos o nosso pão, oh ai com prazer e alegria Seifa, seifa, seifeira, seifei torna a seifar Roda, roda meu bem, cada qual com o seu par Seifa, seifa, seifeira, seifei torna a seifar Roda, roda meu bem, cada qual com o seu par O rancho começou em 1968 Andava-se a fazer a igreja de Santiago da Guarda E depois o padre tentava angariar fundos E depois punhamos cidade a pedir nos lugares E depois juntavam-se grupos a pedir, uns davam madeira Outros davam outras coisas que tinham em casa Muitas vezes, porque na altura também não havia muito dinheiro E depois as pessoas davam batatas, davam, era o que tinham em casa E até ovos, havia até uma campanha de ovos Que andavam todas as semanas passarem a juntar ovos, enfim Para levar essas ofertas que as pessoas davam do lugar Havia um cortejo em agosto, sempre que se juntavam as pessoas Que se juntavam as pessoas que faziam isso Organizavam uma festa e cada lugar levava as coisas que se juntavam E daqui pensámos em levar um ranchito atrás da camioneta com as coisas Em cima com as coisas que as pessoas tinham dado E depois havia, foi na altura que o Chico Dias começou a tocar concertina E havia, também era um cunhado meu que também se ajeitava E depois começou, juntou-as a mocidade Na altura havia cá muitos, agora há poucos E foram todos, depois foram ensaiar Fomos ensaiar, até ensaiámos lá numa eira E ensaiou-se até um grupo para ir atrás do tabucado com as prendas Oh amor, amor, oh amor imenso Oh amor, oh amor imenso Se te queres limpar, se te queres limpar, limpa-te ao meu lenço Se te queres limpar, se te queres limpar, limpa-te ao meu lenço Uns sabiam uma, outros sabiam outra E depois havia assim umas mulheres que também cantavam E depois ensinávamos as cantigas Mas também quando foi do princípio Também não levávamos assim muitas Não era preciso muitas modas Era uma marcha Que levávamos que era para ir a marchar atrás do carro Era sempre da base até Santiago O princípio era o rebola-bola Era o papagaio olhar-rola Uma moda que foi uma senhora que chamava-se Soldado Que era a avó dos Chico Dias Que na altura nos ensinou lá Santiago da Guarda No céu tem uma estrada Onde brilham as estrelas Também é a lagoa parada Santiago da Guarda No céu tem uma estrada Onde brilham as estrelas Também é a lagoa parada Onde é a lagoa parada